Aos poucos, as mudanças no trânsito da capital vão ganhando forma. A S-Trans está dando continuidade às intervenções nas principais avenidas da Zona Sul, que tem por objetivo melhorar o fluxo de veículos. A medida é necessária para a implantação do Corredor Sul, que é composto pelas avenidas Miguel Rosa, Barão de Gurgueia e Henriual de Carvalho. Este semáforo aqui, por exemplo, era de quatro tempos, mas com a mudança, a conversão à esquerda ficou proibida e o condutor tem que fazer o laço de quadra para ter acesso à Avenida Nações Unidas. Os laços de quadra foram devidamente asfaltados e sinalizados e nós estamos aqui com a equipe de agentes fazendo acompanhamento e orientando esses nossos condutores. Quem vem no sentido centro-sul, ele cruza a Nações Unidas e pega a direita na Zeferino Vieira e depois na Firmino Pires, aí ele acessa a Nações Unidas. Se ele está descendo no sentido sul-norte, ele cruza a Nações Unidas, pega a rua João Vigílio, depois a rua João Bastos e aí ele acessa a Nações Unidas. Ainda segundo a S-Trans, a circulação de veículos e pedestres deve melhorar e na opinião dos motoristas, a mudança foi boa. Toda mudança é bem-vinda no sentido de melhorar o trânsito. Se for melhorar o trânsito futuramente, é válido. Facilita até, evita até acidentes, né, que já aconteceu alguns acidentes a respeito, né. Acho que é bacana, é legal. Tendência é melhorar. Esperamos, né.